Foi entregue hoje no Palácio Piratini o troféu Márcia Santana, uma homenagem do governo gaúcho à ex-secretária de políticas para as mulheres. O governo do estado homenageou mulheres que se destacaram na defesa das causas femininas. O prêmio Márcia Santana também faz referência à primeira secretária de políticas para as mulheres do Rio Grande do Sul, que faleceu em março do ano passado. Um prêmio que o executivo tem o poder de entregar e de selecionar mulheres que, como a Márcia, também lutam pela igualdade de direitos, pelo enfrentamento à violência, enfim, pela garantia de uma nova ordem entre homens e mulheres. As agraciadas com o prêmio foram a ex-senadora Emília Fernandes, a socióloga Edi Bax, a secretária da Saúde Sandra Fagundes, a falecida ex-vereadora Saraí Soares, representada pela sua filha Jaína Soares, a criadora do projeto Cimento e Batom, Maria Beatriz Kern, a agente penitenciária Maria José Silva Diniz e a jornalista Vera Barcelos. Mais uma vez, o dia amanheceu com temperaturas abaixo dos 15 graus no Rio Grande do Sul. No entanto, a presença do sol foi responsável por uma tarde quente na maioria das regiões. Em São Gabriel, a máxima chegou aos 34 graus. Será que o tempo continua firme e com grande variação térmica? Vamos à previsão para amanhã. A chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Pela manhã, o sol até aparece em todo o território gaúcho. Mas uma frente fria vinda do Uruguai garante a volta da instabilidade no decorrer do dia. À tarde, pancadas de chuva com trovoadas atingem esta área entre a campanha e as missões. Já ao anoitecer, o risco de temporais é maior na metade sul. Na região metropolitana, o dia será abafado. A máxima chega aos 32 graus em Porto Alegre. Grande variação de nebulosidade no litoral sul. Faz 20 graus em Rio Grande. Chove em áreas isoladas no norte gaúcho. Em Passo Fundo, os termômetros marcam 28 graus. Na campanha e na fronteira oeste, o tempo fecha no início da tarde e há possibilidade de temporais. A mínima é de 18 em Cachoeira do Sul e de 19 em Uruguaiana. Porto Alegre é uma das cidades participantes da Marcha Mundial da Endometriose, que este ano ocorreu em 40 países. A doença atinge milhares de mulheres e pode levar a perda de fertilidade se não for tratada precocemente. O grupo, formado por pacientes e profissionais da saúde, saiu do Hospital Fêmina em direção ao Parcão, distribuindo folders explicativos que destacam a importância de um diagnóstico precoce. A endometriose é uma doença pela qual alguns pontos de menstruação ocorrem dentro do corpo da mulher fora do útero, ou seja, dentro da barriga, mas fora do útero. Ocorrendo esse sangramento interno, ele tem uma chance muito grande de causar muita dor, as cólicas menstruais, por vezes incapacitantes, e com o passar do tempo evoluiu um processo chamado de aderências, que os órgãos vão se grudando dentro da barriga da mulher e com isso a mulher passa a ter dor crônica, dor na relação sexual e eventualmente também, digo, uma certa frequência está associada à infertilidade. Um dos objetivos da Marcha Brasileira é que as mulheres tenham acesso ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde. O objetivo da Marcha é divulgar a doença, principalmente, mas também tem um objetivo comum aqui do Brasil, que é tornar a doença uma doença social, que é para facilitar o diagnóstico, porque tem muitas mulheres que só descobrem a doença com mais de 30 anos, quando já não podem mais ter filhos. Então, divulgando essa doença, acho que a gente pode evitar de muitas mulheres passarem por isso. Estima-se que 10 a 20% das mulheres tenham a doença, o que soma no mundo 60 milhões de mulheres. 6 milhões delas estão no Brasil. Verônica, de 30 anos, conseguiu engravidar, mas as fortes dores a acompanham desde a primeira menstruação. Em 2009, eu descobri que eu tinha endometriose, fui diagnosticada com endometriose. Em 2011, eu fiz a cirurgia, fiz a vídeo e foram encontrados focos, foram cauterizados, né? E desde lá eu venho fazendo tratamento. Mas eu sinto muita dor, muita dor. Dores incapacitantes, assim, de não conseguir trabalhar, de ter que ir para a cama, de ter que ir para o hospital, para o plantão, fazer remédio na veia. Um trabalho de conscientização marcou o Dia Mundial do RIM em um hospital de Porto Alegre. Amanda bebia muito refrigerante e pouca água mineral quando começou a sentir dores no abdômen. Somente quando foi ao médico é que descobriu ter pedras nos rins. Umas três semanas atrás, a minha filha começou com uma dor do lado e achamos que era muscular e era renal. Ela estava pedra nos rins e tal, ficou um tempo no hospital, mas não tomava água, só refrigerante. Então, hoje ela já mudou os hábitos e tal, está vindo fazer hoje uma revisão aqui no hospital, né? E hoje, claro que sei que tenho que tomar muito líquido, sem sal. Por causa da dor, que eu senti muito forte abdominal. E daí a gente teve que ir no médico, porque não parava. Eu fiz o tratamento de uma semana, não, foi mais. E eu tenho que tomar muita água, porque uma das principais causas foi pela falta d'água. 13 de março foi promovido o Dia Mundial do RIM. No Hospital Mãe de Deus, a equipe de nefrologia e hemodiálise informou a população sobre as doenças renais mais frequentes e os métodos de prevenção. Eu tenho pouco conhecimento, mas eu sou diabética, então eu tenho cálculo renal. Como ela me explicou todas as causas aqui, eu estou relaxando, entendo por quê, né? Então, eu quero ver, depois eu vou ali marcar para ficar mais atenta. As doenças renais são silenciosas e costumam apresentar sintomas apenas na fase avançada. Por isso, a melhor saída é a prevenção. As doenças mais comumente ligadas à doença renal são diabetes e hipertensão arterial. Mas pessoas que têm excesso de peso, obesas, que tenham hábitos que não sejam saudáveis, que tenham histórico familiar de doença renal, têm um risco aumentado de desenvolverem doença renal crônica. Normalmente, os sintomas de doença renal só vão aparecer, em muitos casos, após o rim perder 90% da sua função. Então, é muito raro, no início da perda da função renal, a pessoa sentir alguma coisa. Nós encerramos a edição de hoje com imagens do nosso colega Rogério Tavares, da exposição Gênesis, do fotógrafo Sebastião Salgado, que foi aberta nesta tarde em Porto Alegre. As 200 obras estão expostas na usina do gasômetro e no campo central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, até o dia 12 de maio. Para realizar esse trabalho, o fotógrafo percorreu diversos países ao longo de oito anos, registrando a natureza intocada e comunidades isoladas. E amanhã, Sebastião Salgado vai ministrar a aula magna na URGS. O evento abre a programação de comemoração do aniversário de 80 anos da Universidade. A palestra vai acontecer no Salão de Atos, no campo central, a partir das 10 horas da manhã, com entrada franca. O fotógrafo vai falar dos principais projetos desenvolvidos ao longo de sua carreira, inclusive o que está em exposição na capital. Nós ficamos por aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri